O Brasil ia acertando. Então, obviamente, nessa situação, já que o Brasil errou no seu melhor aparelho, vai ter que buscar uma superação em aparelhos em que o Brasil não é tão bom. Vamos agora com o Caio. Vamos à apresentação do Caio. Vale a sua torcida no Sport TV. Aí o Caio Souza. Começando a sua apresentação do Cavalo com Alças. Beleza, ele realizando exercício em uma alça. Muito difíceis, hein? Ele usa toda a extensão do aparelho. Isso é obrigatório, ele tem que usar toda a extensão do aparelho. E tem que passar de uma ponta à outra. Opa! Ali na saída, o Caio teve um errinho, mas até aquele momento a série dele estava indo impecável. Olha o começo, muito bom. Tesouras indo à parada de mãos. Transporte, passando por toda a extensão do aparelho. Pequeno erro ali, ó. Pernas um pouco afastadas e flexionadas. O Iger está ainda na saída, né? Vou guardar a nota do Caio, mas de qualquer maneira... Uma boa apresentação. Sem dúvida. Sem dúvida.